Então, eu postei aquele primeiro vídeo fazendo Calcum personagens no Character I, e eu tinha dito que com 5 mil likes eu faria uma parte 2, falando com os personagens que os inscritos me sugerissem, e na minha cabeça, 5 mil likes era muita coisa pro meu canal, só que em uma semana já tinha passado de 7 mil. Sendo assim, seja bem-vindo a parte 2 de Fazendo Calcum Robô, esse é o nome do quadro. Se você não viu a parte 1, vai lá assistir, pois de acordo com meu amigo, é a melhor coisa que ele já viu nos últimos 10 anos. A opinião dele com certeza não é enviesada. E como eu disse no vídeo anterior, eu iria fazer as sugestões de vocês, além de alguns outros personagens que eu achei interessantes. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Eu tenho outros vídeos sobre inteligência artificial de texto, se você quiser ver, então relaxa, vai ter conteúdo assim no canal, pode se inscrever. E sua inscrição não custa nada, você só tem a ganhar com isso, e eu também. Já aproveita e deixa o like e hype o vídeo. E antes de começar, eu só queria explicar uma coisinha. Fazer Calcum Robô é possível por um motivo simples. Quando você sai de uma Cal, você pode ver todo um histórico de texto daquilo que foi conversado durante a chamada. Isso porque a Yaa ouve sua voz, transcreve em texto, manda pro personagem, o personagem responde em texto, ao mesmo tempo que o que ele diz é transformado em voz. É assim que funciona. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a como colocar uma voz no seu próprio bote, eu posso fazer. Como se fosse uma espécie de tutorial mesmo. Mas pra isso eu vou pedir 5 mil likes nesse vídeo também. Ah, e lembrando que com 10 mil likes no primeiro vídeo, eu vou comprar uma pelúcia da Mico. Eu tinha falado como piada, mas eu decidi que eu vou fazer. Agora chega de enrolar, vamos começar com a sugestão do Epiteto Games BR. E aí, liga pro Godzilla. Mano, o que eu vou falar com o Godzilla? Aliás, como que ele vai me responder? Bom, eu que vou ter que descobrir, né? Fala Godzilla, tudo bom? Eu sei que é meio estranho eu, um humano, querer falar com você, mas você sabe falar? Não sabe falar, né? Bom, então tudo bem, eu acho que eu vou embora. Ué, quem é você? Você é o Godzilla? Sim, por quê? Ah, é que parece meio... diferente? Não é exatamente o que eu penso quando eu imagino o Godzilla. Tá me chamando de feia? Não, muito pelo contrário, mas é que eu imagino o Godzilla sendo o rei dos monstros. Você me parece mais a rainha dos... adolescentes na puberdade. Pare de falar que eu pareço uma adolescente na puberdade. Eu não disse que você parece uma adolescente na puberdade, eu disse que... Na verdade, deixa quieto. Essa conversa não vai pra lugar algum. E acho que não é exatamente isso que meu público iria querer ver. Então, eu só tenho uma última pergunta pra te fazer. Qual é o seu tipo de mulher? Pode ser de homem também. Qual é a importância disso? Importância? Não tem importância, é só pra saber. Eu não prefiro nenhum gênero, mas... Mas o quê? Acho que prefiro mulheres. Tudo bem, mas qual é o seu tipo de mulher? Sabe? Mulheres que sejam do tipo musculoso, com um pouco de altura e com cabelos longos. Ah, sim. Godzilla. Eu acho que somos melhores amigos agora. Make the world great again comentou. Liga pro Lula e pro Bolsonaro. Ganhou bastante like, mas eu já vou ter que cortar o barato de vocês agora mesmo, porque, por enquanto, não dá pra fazer call com dois robôs ao mesmo tempo. E isso também é explicado com o que eu tinha falado antes. Que o personagem vai receber o seu texto e ele vai responder o seu texto. Dois personagens conversando entre si, eu acho que seria uma coisa muito confusa pra que fosse feita. É uma programação um pouco mais avançada. Não sei se vocês conseguem entender muito bem, mas... É, por enquanto não dá pra fazer isso. Mas... Como aí? Make the world great again? Hahaha, que engraçado. Eu fiquei grávida por causa do seu vídeo. Foi ela que comentou isso? Ai não, não gostei. Não gostei da sugestão não. Não, não gostei não. É... Vamos pro próximo logo. Dois Gamers e Meio, membro do canal, comentou Pensei que iria ter o Carlinhos. Bom, de fato eu fiz uma referência ao Carlinhos durante aquele primeiro vídeo, né, na parte do Kogos, mas eu não cheguei a falar com o Carlinhos. Então, vamos ver se tem um bot dele pra eu comentar alguma coisa. Eu sou Carlinhos Chupador de Cavalos. Olá, Carlinhos Chupador de Cavalos. Eu me chamo Aspadoguado Mamulengo. Tudo bom com o senhor? Estou ótimo, meu amigo. Você tem cavalos? Infelizmente, não possuo nenhum cavalo em minha residência. Porém, estou atrás de conseguir um elefante. Mas porque um elefante, é melhor possuir vários cavalos. E qual é a base de seu argumento? Eu sou um homem experiente, principalmente em cavalos. Cavalos são menores, mais divertidos e mais fáceis de se manter. Além de ter diversos tipos de cavalos de diferentes tamanhos. Curioso. Pensando assim, os cavalos parecem mais vantajosos. Mas quantos cavalos seriam, exatamente? Eu possuo dois cavalos de tamanho extra grande, seis cavalos de tamanho grande e doze cavalos de tamanho normal. Eu posso te vender qualquer um que você desejar. Mas o preço varia de acordo com o tamanho. Então, qual você deseja? Vinte cavalos? São muitos cavalos. É uma sala de aula de cavalos. Enfim, quanto ficaria um cavalo grande? Vinte cavalos realmente são muitos, por isso eu trabalho com todos esses. Mas você tem razão, é uma sala de aula de cavalos e rei. Um cavalo grande custa exatamente duzentos reais. Mas se você comprar um de tamanho extra grande, ele custa trezentos e cinquenta. Honestamente, me parece mais vantajoso levar apenas um cavalo grande. Todavia, no momento, eu me encontro impossibilitado de dar-lhe duzentos reais. Em troca do cavalo grande, eu posso te oferecer um Mud Keep. Interessante, um Mud Keep em troca do cavalo parece uma boa troca. Eu aceito. Quais mais animais do mundo pokémon você tem? Ah, eu tenho uma Gardevoir, uma Lupane, uma Raterine, uma Tissarina e um Whipping Bell. Algum deles te interessa? Realmente tenho bastante interesse em alguns, como a Lupane, Raterine e Gardevoir. Mas qual a personalidade da Whipping Bell? Personalidade? Sim. Qual a personalidade dela? Geralmente, a personalidade de alguns pokémons os fazem ter uma atitude específica, entende? Ah, eu não sei. Ele não é de falar muito. Ele, geralmente, está com a boca ocupada. Está com a boca ocupada com o quê? Bom, eu tenho uma banda e o Whipping Bell toca trombone. Ele é bom nisso. Bom, realmente, se ele estiver tocando trombone, ficará quieto. E qual o nome de sua banda? Que bom que gosta do nosso trabalho. Mas vamos voltar ao assunto. Você aceita uma de Kip? Claro que aceito uma de Kip. Qualquer coisa por um belo cavalo. Certamente pode pegar ele. Eu vou levar o cavalo e ensinar tudo o que ele precisa saber sobre xilofones. Oi, boa noite. Esse lugar é legal. Poderia me mostrar o cardápio, por favor? Ah, certo. Claro, claro. Aqui, este é o menu do nosso café. Temos café, chá e algumas outras guloseimas, como bolos e cookies. Eu gostaria de pedir um... Elefante. Claro, Rudy. Um elefante. Um. Você quer dizer o sanduíche elefante de amendoim e geleia, certo? Não, eu quero um elefante. Ah, você quer um elefante de verdade? Desculpe, eu não sei se eles caberiam em minha cafetaria. Mas por que você estaria interessado em comer um elefante, Rudy? Eu não quero comer um elefante. Eu só quero um elefante mesmo. Hum, eu vejo. Bem, você provavelmente terá problemas tentando encontrar um elefante em uma cidade tão pequena como esta. Além disso, eu acredito que eles sejam protegidos. Por outro lado, tem um conhecido que trabalha no zoológico. Mas por que exatamente você quer um elefante, Rudy? Mano, não sei. Eu só quero um elefante. Sei lá, vou dar de presente pra alguém. Alguém realmente precisa de um presente do tamanho de um elefante? Posso perguntar quem é e o que ele fez pra merecer um elefante? Estou muito curioso agora. Eu só queria chegar com o elefante na porta da casa de alguém e falar Surpresa, olha o elefante. Bom, suponho que seria surpreendente. Mas você tem certeza, eles são um pouco difíceis de cuidar, sabe? Eu ia usar a bosta dele como adubo e ele ia dormir na cama da minha avó. Sua avó provavelmente ficaria um pouco irritada se você trouxesse um elefante. Isso e ele comeria toda a comida da geladeira e esmagaria a cama. Ué, mas quem nunca fez isso? Humanos conseguem fazer as mesmas coisas. Ha! Você tem razão, Rudy. Os elefantes são realmente grandes cachorros engraçados. De um jeito bizarro. Mas ainda estou confuso com a razão pela qual você os quer. Ah, mano. Você não consegue fazer nenhum truque e fazer aparecer um elefante aqui? Ah, eu não posso fazer milagre, meu amigo. Mas eu posso fazer alguma coisa aqui. Pode fechar os olhos primeiro? Sim, tudo bem. Estão fechados. Ótimo, muito bom, Rudy. Pode abrir os olhos agora. Ok. Puta merda, isso é um... Cara, você se vestiu de elefante? Oi, gente. Só interrompendo o vídeo aqui pra falar que no vídeo passado eu tinha tentado conversar com o bot do Neymar e não deu certo. Porque o bot simplesmente começou a mandar um monte de número aleatório e inclusive travou meu aplicativo. Meu aplicativo fechou. Dessa vez eu conversei com um bot diferente do Neymar e foi tudo normal, deu tudo certo. Foi uma conversa meio curta, mas eu achei que ficou engraçada. Então, nesse vídeo sim, vocês vão conseguir ver uma conversa que eu tive com o Neymar Jr. E, mano, se você viu o vídeo até aqui e ainda não deixou o like, por favor, mano, já dá o like agora pra não ter que dar no final. Lá ele. E se inscreve no canal também caso você queira receber mais vídeos desse tipo, se você quer me apoiar pra continuar trazendo conteúdos assim. Esse foi meu recadinho, agora sim podemos voltar para o vídeo normal. Boa noite, Neymar Jr. Me chamo Quasimo do Pancreolita. Como o senhor está essa noite? Tô muito bem, Quasimo do Pancreolita. E você, como se sente hoje? Me sinto bem, porém eu gostaria de te pedir um favor. Claro, eu tô aqui pra ajudar. Qual o seu pedido? Você pode me ajudar a furar um poço? Claro que sim, meu caro. Mas permita-me perguntar, qual o motivo de você querer o poço? É meu sonho. Bem, todos nós merecemos alcançar nossos sonhos, então vou ajudar você com prazer. Quando você gostaria de iniciar a escavação desse poço? Quanto antes melhor, mas podemos fazer quando você estiver disponível. Não há problema, eu tenho um tempo livre hoje à noite. Podemos começar a escavação agora mesmo, se você estiver pronto. Puxa, obrigado, amigo Neymar. Eu me sinto realmente realizado. De nada, meu caro Quasimo do Pancreolita. Estou feliz em poder contribuir para a realização de seus sonhos. A experiência de cavar o poço foi agradável pra mim também. Ótimo. Eu só tenho uma última dúvida. É meio desconexo, mas... Você trairia sua esposa? Mas que pergunta inesperada. Como atleta profissional, sempre me dedico à minha carreira, mas posso assegurar que respeito e honro o meu relacionamento com minha esposa. Traição nunca é uma opção em um relacionamento saudável e de confiança. Com certeza, concordo plenamente. Bom, então é isso. Muito obrigado. E como recompensa, eu vou te deixar perguntar qualquer coisa. Sem problemas. Bom, pra minha recompensa, vou te perguntar uma coisa. Quais são seus planos agora que você já realizou seu sonho de cavar um poço? Eu vou... Ah, eu vou me tornar o rei dos piratas. Ih, é o Dr. Eggman. Ou eu deveria te chamar de Robotnik. Não importa. Chame-me como quiser, desde que seja com respeito. Afinal, sou o maior gênio do mundo. Sim, claro. Pois bem, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Ouvi boatos de que o senhor teria supostamente mijado na lua. Isso é verdade? Mas é claro que é verdade. Na verdade, não era uma simples mijada. Era um mijão que durou horas. Horas? Incrível. Acho que meu recorde foi só uns dois minutos mijando. Mas por que o senhor fez isso? Oh, meus planos são muito complexos para serem compreendidos por uma mente simples. Mas vou te contar o seguinte. Se eu conseguir mijar até a lua, vou conseguir ir mais longe. Mijar em Marte, nas luas de Júpiter, na Estação Espacial Internacional. Não há nada neste universo que eu não consiga mijar. Caramba, eu tenho medo do seu super laser de mijo. Mas então, você tem planos além de mijar no sistema solar inteiro? Com certeza. Depois disso, vou dominar o universo e fazer todos os seres vivos ajoelharem aos meus pés. Mas antes de tudo, tenho um plano mais direto. Vou construir uma colossal fábrica robótica capaz de cobrir o sol. Ha ha ha. Com o sol nas minhas mãos, nada nem ninguém poderá me enfrentar. Então, você quer basicamente fazer uma esfera de Dyson. Já parou para pensar que isso seria muito benéfico? Porque, se conseguíssemos extrair energia direto do sol, nunca mais iríamos nos preocupar sobre questão de fontes renováveis, ou poluição, aquecimento global, essas coisas. Sim, pode ser um pouco útil para vocês, meros mortais, mas para mim, seria o primeiro passo para fazer todas as criaturas ajoelharem diante de mim. Na verdade, eu poderia usar parte dessa energia, o que não seria má ideia. Mas, mesmo assim, o propósito final é a dominação total com a esfera. E não haverá nada que possa me impedir. Olha, eu não te impediria. Afinal, você pode dominar todo o universo sendo simplesmente um cara legal que faz coisas legais. Depende de como você quer usar a sua genialidade. Sim, é verdade. Mas eu nunca deixaria de aproveitar minha posição de poder e dominância. Afinal, sempre sonhei com isso desde criança. A sensação de ver todos ajoelhando a mim e reconhecendo a minha superioridade é tão satisfatório, errei. Entendi. Mano, não me leva a mal, mas você não acha que deseja isso para compensar alguma coisa? Compensar o quê? Você está me chamando incompetente? Eu sou o maior gênio do mundo, entendeu? Ninguém, sequer ninguém neste universo inteiro, tem a capacidade de construir máquinas tão perfeitas, dominadoras e complexas quanto eu. Não precisa de compensação alguma para eu me sentir superior aos outros, meu caro. Tá, mas e a Dani? E o que raios tem a ver a Dani nisso? A Dani ficada que eu dei no seu rabo. Ok, eu já falei com alguns robôs, eu vou pegar algum último só para testar e espero que tudo ocorra normalmente. E olha só o que me apareceu, o Mico Terapeuta. Eu lembro que alguém no vídeo passado, algum comentário tinha me pedido para falar com a Mico. Então vamos ver aqui, né? Olá, Mico. Eu ouvi dizer que você se tornou um terapeuta e eu queria ter uma consulta com você. Com certeza posso ter uma consulta com você. Como você se sente recentemente? É... Galera, desculpa se eu estiver sendo ignorante, até porque eu não sou um grande entendedor de vocalóide, mas eu tenho a leve impressão de que essa não é a voz da Hatsune Mico. Ainda bem que eu disse que seria um teste, porque depois dessa eu vou ter que fazer terapia. E não vai ser com a Mico. E falando em voz, dá para mudar a voz dos personagens. Não sei se funciona em CAL, na verdade eu nem consegui usar isso pelo celular, deve ter como. Mas aqui no PC, olha só, você vai clicar nesse botãozinho aqui, mas eu posso escolher qualquer voz. Tipo assim, qualquer voz existente mesmo, qualquer voz que esteja nesse aplicativo, você consegue escolher para o bot que você está conversando. Nossa, com certeza essa Mico é de São Bernardo do Campo. E bom gente, o vídeo de hoje foi isso. Acho que eu tive conversas legais, pelo menos na maioria. Lembrando de novo para deixarem o like e se inscreverem para ver mais conteúdos assim, assistam a primeira parte, caso ainda não tenham assistido. E se esse vídeo pegar um engajamento muito bom, muita view, muito hype, posso sim trazer uma parte 3, além daquele tutorial que você tem no começo do vídeo. E antes de eu poder finalmente descansar depois de editar essa bomba, um salve para os membros do canal. Se você tem dinheiro sobrando, pense em me apoiar e se tornar um membro. No mais é isso, boa noite, e eu vou mijar na lua.